A vida esvaindo, a noite caindo, o panorama de repetição do dia a dia O diagrama da semana, o pagamento do mês, esperando mais uma vez A sensatez e o desacordo, tem gol, tem agosto, jogo absurdo e desgosto Todo manicômio há doidos, mas nem todo o todo está no manicômio Veja, viu, sinal de visão ou de audição Porque não estou no manicômio, precisa-se ter experiências no burrito